A partir da primeira metade do século XVII, o gosto barroco predomina nos trabalhos artísticos nas igrejas da Madeira. São feitas encomendas de pintura, escultura e talha a mestres e oficinas no continente e na Madeira. Uma das oficinas madeirenses mais requisitadas foi a de Manuel Pereira, nascido em 1604, e um artista dedicado à imaginária, com muitos trabalhos espalhados por todo o arquipélago. Este mestre entalhador tinha oficina na zona de São Pedro e tem obras espalhadas por várias igrejas, do Fonchal ao Porto Santo, da Calheta à Ribeira Brava. Destaque para o Camarim da Sé, com execução entre 1648 e 1652, com a última ceia como tema central, grandioso, exuberante, ostensivo e ricamente ornamentado. Outro dos retábulos de Manuel Pereira está na Capela das 11 Mil Virgens, na Igreja do Corégio. Faleceu a 30 de Março de 1679, sendo sepultado no Mosteiro de São Francisco.